Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Bianca Sensitiva faz novas previsões e emite um alerta para o ministro Alexandre de Moraes, que pode sim correr risco de vida, tá? E até mesmo vir a sofrer algum tipo de ataque. Eu vou deixar o Instagram da Bianca aí na descrição, sigam ela lá e prestem muita atenção em tudo que revelou aí a vidente. Roda o vídeo. E daqui a pouco a gente já vai começar uma live lá no canal do vizinho, anda arroba andrépontes, tá? Nossa live de Pix. E eu passei aqui para fazer uma previsão para vocês enquanto isso, tá? Ele está lá conectando as coisas que tem que conectar para a nossa live. E eu, como eu estou com um tempinho aqui, eu vim fazer a previsão da Xuxa para 2023, tá? Maria da Graça Meneghel, Xuxa, tá? Xuxa Meneghel. Então, o que eu vi para a Xuxa Meneghel? O que eu consegui canalizar para a energia da Xuxa Meneghel em 2023? Eu vi uma polêmica muito grande envolvendo o nome dela judicialmente em 2023, tá? Onde trará para ela muito prejuízo, muita perda e um abalo emocional muito forte, um desgaste muito grande, tá? Vejo também um rompimento na linha amorosa e afetiva dela, um corte, uma separação. Onde virá também uma polêmica, uma grande verdade à tona em cima de alguma coisa que ela está vivendo no relacionamento, tá? Vejo também, consequentemente, próximo a ela, ela recebendo ali algo relacionado a papel importante, negatividades que envolvem problemas de saúde, tá? Ela vai receber um papel importante que envolve um exame, alguma coisa ali que vai anunciar um problema sério de saúde na vida da Xuxa Meneghel, tá? Então, eu vejo o ciclo de 2023 da Xuxa, da artista famosa Xuxa, tá? Passando uma fase muito tempestativa, ela vai passar um momento de turbulência muito grande. Isso não tem como ser cortado, porque está no destino dela passar por isso, por essas batalhas, por essas lutas, tá? Inclusive, uma luta muito grande, onde envolve muito desgaste e sofrimento em cima da saúde dela, em 2023. Tudo após um corte e um rompimento no casamento. Alianças que se quebram e destinos que caminham em linhas diferentes. Vejo também a linha da tristeza do lado emocional completamente abalado, tá? E um grave polêmica envolvendo a justiça na vida da Xuxa. Ela vai ter um grande problema judicial em 2023, tá? E ela será acusada de algo em 2023, onde eu vejo ela passando ali uma barreira, um obstáculo grande, até mesmo pra provar grandes verdades. É isso que eu queria deixar pra vocês, hoje, dia 8 do 12 de 2022, tá? E com muito amor, com muito carinho, também eu falo sobre uma separação muito perturbada que vai haver na vida da Sasha e do menino que ela é casada, também filha da Xuxa, agora em 2023, tá? E logo, logo eu vou trazer uma previsão completa aqui pra ela também. Um beijo grande e até mais! Olá, gente, boa noite, tudo bem? Sensitivo Bianca Godoy, novamente aqui com vocês. Hoje, dia 8 do 12 de 2022, e eu vou fazer a tão pedida tiragem que é pra Alexandre de Moraes. Então, eu deixei pra fazer essa tiragem pra Alexandre de Moraes, lá do STF, junto com vocês, presentemente aqui junto com vocês, tá? E essa análise é agora, tá, gente? Usando a energia agora da minha cigana, da minha padilha, e de todos os espíritos de luz que possam me orientar, referente à previsão de Alexandre de Moraes, do STF. Alexandre de Moraes, STF. Uma fase de perigos, armadilhas, discussões, armadilhas onde pode provocar até mesmo o desencarne do Alexandre de Moraes. Veja um atentado onde envolve o perigo com armas de fogo próximo a ele, tá? Isso é o que Ogum de Lei me mostra. Sinto muito a energia de Ogum próximo a ele, por isso que ele tem esse alto poder de liderança, né? Esse ego totalmente lá em cima, tá? Ele é uma pessoa que ele tem uma arrogância pessoal muito grande dentro dele, que é da ancestralidade dele, tá, né? Alexandre de Moraes. Tiragem pra Alexandre de Moraes, do STF. Perigo, armadilhas, confusões, conflitos, acidentes, tá? Acidentes nas estradas, acidentes de carros, fases tumultuadas, fases onde vem, fases pra ele superar, tá? Me mostra o perigo, sim, do desencarne, onde me mostra uma armadilha, onde me mostram pessoas perigosas, pessoas ocultas, pessoas onde vem tramando algo debaixo do tapete. Na ponta do nariz dele, ele sendo apunhalado pelas costas por um grande amigo, um grande parceiro na linha profissional dele. Eu vejo o ancoramento dele, tá, em relação à vida profissional, as coisas pra ele começando a dar errado. Ele vai dar um passo adiante em 2023 e voltar três, quatro passos para trás, tá? Me mostra uma linha de problemas judiciais se abrindo. Me mostra a estrela, tá, dos grandes atritos, das grandes batalhas, dos grandes conflitos na vida do Alexandre de Moraes. Vejo os portas, portas fechando. Uma corrente muito negativa, envolvendo até mesmo um problema de saúde sério. Ele anunciando um tratamento ou de câncer ou leucemia no sangue. Vejo isso muito nitidamente e forte na corrente do Alexandre de Moraes. As positividades, os caminhos abertos, começam a chegar nos meados de 2023, a partir de setembro, onde as coisas começam a se equilibrar, onde a superação de toda a fase ruim começa a bater em sua porta, levando embora as fases tempestativas. trazendo para ele uma fase de colheita frutos, tá, cortes de negatividade. Se tudo isso que eu falei antes, tá, se tudo isso que eu falei antes, não ficar em uma energia densa com ódio de pessoas, ele está com quebranto de ódio, tá, muito forte, onde isso pode levar ele aos caminhos do umbral. Isso eu vejo com clareza o perigo, a armadilha, o acidente e o atentado na vida do Alexandre de Moraes, tá. Eu vejo grandes cortes, choro, luta, discórdia, batalha, confusão, obsessores, trazendo uma corrente de mentiras, uma corrente de negatividades, uma corrente de muita inveja, o ancoramento, ele parando a vida dele por assuntos gravíssimos que aparecerão no destino dele. Então, isso é o que eu vejo, a energia do Alexandre de Moraes. Novamente, eu reforço, falando sobre um acidente de carro muito grave na vida dele, uma armadilha, tá, algo sendo planejado contra o Alexandre de Moraes e ele anunciando até mesmo um câncer ou um tratamento com leucemia, tá, a espiritualidade que olhe com misericórdia em cima desse irmão de fé. queira ou não, a gente carrega as nossas linhagens espirituais e amar ao próximo é um mandamento de Deus. Era isso que eu queria deixar referente ao Alexandre de Moraes. Um beijo grande e até mais. bom, bom, amigos, o canal da famosa Bianca Sensitiva está na descrição, inscrevam-se lá, deixa teu like, inscreva-se nesse canal, tá, vão lá no Instagram da Bianca Sensitiva, a fala que vem aqui do canal, um forte abraço para todos vocês, tá, e deixa aí para mim nos comentários se vocês também têm medo que algo aconteça com o ministro. Tchau, tchau. Você conhece o trabalho do vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube, o canal dele está aqui na descrição. O contato do vidente está aparecendo aí na tela para você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual para se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira, é conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book. O Livro dos Recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta.